Obrido do meu coração, é jogado assim a roda, tu serás o campeão. Obrido do meu coração, é jogado assim a roda, tu serás o campeão. Obrido do meu coração, é jogado assim a roda, tu serás o campeão. Obrido do meu coração, é jogado assim a roda, tu serás o campeão.